Música Deputado David Simenez concorda, membro PNTL no FFDTL envolvido e a arte marcial no arte ritual, Raul Zuramento. Deputado David Simenez concorda, membro PNTL no FFDTL envolvido e a arte marcial no arte ritual, atual o juramento e a lororor se no alo, fulano vembro. O irmão da membro PNTL no FFDTL, membro PNTL no FFDTL, membro PNTL no FFDTL, tem que dedicar a entomar que garante a estabilidade do povo na nação. Música Entrega o atributo, resolvendo o problema que lá é. Pronto. Resolve que lá resolve, depende de uma ideia que não é consciência e mudar cidadão. Música provoca a situação que a maná vai lá, vai lá, vai lá. E aí não foi impressão, mas é o que você viu. A tua mãe convive com o Ita, é maluco. É maluco. É maluco, é maluco, porque tira tal, e vai lá, e vai lá. Parece maluco, sempre entrevista a Raul, né? Sempre foi indicação, o indício. É maluco, não tem, é, saída, é maluco, segurança. Não é tão, é, e vai lá, e vai lá, e vai lá. Banheira, jornalista, Rousseau, Conaba, exigência e sociedade civil, nem, ato membro do governo envolvido e a arte marcial, ato há lo mostro juramento, o deputado mandato de rezeita, o primeiro-ministro, se dá o que declara, Conaba, que está, unida, né? Se, me, cara, é que, envolve, é a, iha, bela, diri, né, bele, mas envolve artes marciales para algo negativo, né, la bele. Quando, nené a saudara, idak, nené a maluco, idamak, halusala, nenúda membro do governo, defende Tiafali, para depois, tacamal, né, la bele. Né, itaduni, maka, halu conque, e tenei segurança, né, la bele, iha, duro. Olha, o seco de Bruans, primeiro-ministro, se qual é a dente, na Rádio Peneteli, é o FFDT, é o se da qual é a torna, porque é o laus executivo. Antes, nem ministro interior, Francisco Guterres, fosse aicata, governo haru cona, despacho, comandos de Raul Peneteli, o realista, membro Peneteli, envolvido, e a arte marcial, no arte ritual, atual azuramento, e a comemoração, loram proclamação, na independência. Luciano Meral, Zaino dos Santos, GMN.